E agora o MS Record da continuidade, a reportagem especial sobre o assassino que ficou conhecido como Maníaco da Cruz. Nossa equipe esteve em Ponta Porã e em Rio Brilhante para apurar tudo sobre o caso. Ontem exibimos a primeira parte, mostramos o pavor das famílias das vítimas com a fuga de Jonathan Celestrino e Downade Ponta Porã. Hoje os repórteres do Orival Furtado e Luiz Felipe Fernandes vão em busca de respostas sobre o Maníaco. Afinal, que tipo de problema mental esse rapaz tem e o que será feito quando ele for recapturado? Na época dos crimes a polícia chegou até ele por meio de vizinhos. Na casa de Jonathan foram encontradas algumas provas, a blusa e o celular de uma das vítimas e também os instrumentos usados nos crimes, luvas e facas. As vítimas do Maníaco da Cruz eram escolhidas ao acaso. A primeira vítima que a polícia encontrou foi o pedreiro Catalino Cárdenas, de 33 anos. O corpo estava em um terreno baldio, com uma facada no peito. A gente fica revoltada, né? Porque a gente fica pensando tantas coisas e não consegue nada. Eu tenho medo sim. Acho que a comunidade de Rio de Janeiro está aí revoltada. Um mês depois, um novo assassinato veio à tona. O segundo assassinato teve detalhes ainda mais macabros. Letícia Neves de Oliveira, uma frentista de 22 anos, foi abordada quando ia para uma festa. Ela foi estrangulada e o corpo deixado no semipério da cidade, também em posição de cruz. Convidei ela para ir comigo, ela falou assim, não, vou com a minha amiga. Aí, bem já no meio, assim, a amiga dela desistiu, foi para outra festa, lá em Douradina. E ela resolveu ir sozinha. Ela foi a pé e ali é escuro, né? Tudo escuro, sozinha. Só que ele nunca teria matado minha irmã sozinha. Nunca. Minha irmã era forte, lutava, tudo quanto era coisa, ele jamais teria feito sozinha. Mesmo com essa loucura dele. Depois de quase dois meses, mais um corpo foi encontrado pela polícia. Dessa vez, uma adolescente de 13 anos. Ela voltava da casa de uma amiga? De uma amiga. Porque até um outro dia eu fui cedido na casa dessa amiga dela. Ela falou, não, ela recebeu, ela recebeu a unicação e foi embora. Foi dez horas no município que ele pulou na frente dela. Ele estava escondido e pulou na frente dela. Só que ele falou que não era para ser ela. Podia ser qualquer pessoa que passasse ali. Mas como ela passou, foi ela. Ela também foi asfixiada e assim como as outras vítimas, o corpo foi deixado em forma de cruz. A grande inspiração do maníaco da cruz era Francisco de Assis Pereira, um matador em série que em 1998 ficou conhecido como maníaco do parque. Ele violentou e matou seis mulheres em São Paulo. O comportamento de Jonathan seria fruto de distúrbios mentais. A esquizofrenia pode ser caracterizada por delírios e até sintomas de depressão. Mas, segundo esse psiquiatra forense, não justifica as atitudes do jovem. O doente mental por si só não é um assassino. O esquizofrenio pode ser um assassino, como a maioria das pessoas. E, aliás, dentro do regime carcerário, a população de doentes mentais é muito pouco. É importante dizer que o psicopata é uma personalidade transtornada, não é uma doença mental. Isso sim, isso existe muito nos crimes hediondos. É muito diferente do que a gente fala do esquizofrenia. Agora, as autoridades pretendem colocar Jonathan numa instituição psiquiátrica. Tão logo ele seja recapturado ou se apresente espontaneamente, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública já tem todo o dispositivo pronto para dar a destinação e para que seja cumprida a determinação judicial. Por medida de segurança, o local onde Jonathan será internado não foi revelado. Mas, enquanto ele não é capturado, o medo das famílias das vítimas está longe do fim. Acabou a sua saúde, né? A senhora tem medo? Tem. Todas crianças... A senhora acha que ele pode fazer algum mal a elas? Pode. E ele é cruel, ele tem coração. Só que vamos lá, dete a sua busca vai. Todo mundo pode frustrar. Pode. F came迎. Pode-